Teu Corpo Num sonho profundo e tão triste Ao qual te entregaste Sem saber porquê Te cobre um vestido de noiva Que o povo na igreja não comentará E a boca tão pálida e quieta O sim desejado não pronunciará E te vais E te vais Ao céu vestida de noiva Te vais E um coro tão triste de anjos Solução a marcha no céu E te vais E te vais Ao céu vestida de noiva De vais E um coro tão triste de anjos Solução a marcha Se fosse num conto de fadas Bastaria um beijo Para te acordar Se fosse num conto de fadas As flores seriam Para te agradar Me sinto sozinho e tão triste Ao ver teu silêncio Ao ver teu silêncio Solução a marcha no céu E te vais E te vais E te vais Ao céu vestida de noiva Te vais E um coro tão triste de anjos Solução a marcha no céu E te vais E te vais E te vais Ao céu vestida de noiva De vais E um coro tão triste de anjos Solução a marcha no céu E te vais E te vais E te vais Ao céu vestida de noiva De vais E um coro tão triste de anjos Solução a marcha no céu E te vais E te vais E te vais Ao céu vestida de noiva De vais E um coro tão triste de anjos Solução a marcha no céu E te vais